A putaria tá formada, eu e aquela danada Elas gostam do perigo, então pode vir safada Não bonde só cachorrão, que viaja na infeta Eu sou uma louca bandida, elas gostam da safadeza Eu sou uma louca bandida, elas gostam da safadeza Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Desce maladeza Desce maladeza Sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Que desa, que isso, tá de saca Que desa, que isso, tá de saca Mete a boca no talento, com a língua ela faz massa Mete a boca no talento, com a língua ela faz massa Desce, mexe, 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 maladeza Desce, mexe, 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 mas não passa de buceta Desce, mexe, 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 maladeza Desce, mexe, 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 mas não passa de buceta Que desa, que desa A putaria tá formada, eu e aquela danada Elas gostam do perigo, então pode vir safada Não bode só cachorrão, que viaja na infeta Eu sou uma louca bandida, elas gostam da safadeza Eu sou uma louca bandida, elas gostam da safadeza Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Desce maladeza Desce maladeza Desce maladeza Sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Que desa, que isso, tá de saca Que desa, o que é isso, tá de saca Meta boca no talento, e com a língua ela faz maçã Meta boca no talento, e com a língua ela faz maçã Mexe, 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 maladeza Desce, mexe, 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 mas não passa de buceta Desce, mexe, 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 maladeza Desce, mexe, 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 mas não passa de buceta Que desa, que desa Meta boca no tanu, tá boca no tanu, tá boca no qualim, 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 qualim Que desa, que desa Meta boca no tanu, tá boca no tanu, tá boca no qualim, 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 qualim Vinte e quatro por quarenta e oito Vai que a vela vai tocar